Olá, internauta, aqui está ligado na TV Portal Correio. Hoje nós estamos recebendo aqui o deputado federal Benjamin Maranhão. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado. Deputado, para começar, eu queria que o senhor fizesse um balanço das suas atividades parlamentares em 2017, também as expectativas para esse ano de 2018. Agora a gente sabe que é um ano importante, temos votações de reformas. Bem, no ano de 2017 nós tivemos um cuidado todo especial em relação ao apoio aos municípios do estado da Paraíba. Um olhar voltado pessoalmente para a questão hídrica, das pequenas comunidades. Nós conseguimos liberar entre sistemas simplificados de abastecimento d'água para a zona rural mais de 18, 200 sistemas desses, espalhados em todos os municípios, principalmente naquela área de calamidade pública. Cadere de Paraibama, Curi-Mataú, Compartimento da Borborema, Sertão, áreas extremamente carentes. Além disso, nós procuramos voltar os recursos para a saúde. Nós temos feito um trabalho de apoio ao Hospital Aureano, ao Hospital Flávio Ribeiro Coutinho, aqui em Santa Rita, a FAP em Campina Grande, São Vicente de Paula e apoio também aos municípios. Tanto na atenção básica como na média e alta complexidade. Eu acho que foi um ponto importante desse nosso trabalho, que diz respeito aos recursos para os municípios paraibanos. Além, é claro, da Grande João Pessoa. No ano passado, foi empenhado o recurso na hora de R$ 75 bilhões, que foi fruto de um trabalho que nós realizamos ainda como coordenador de bancada no ano de 2016, e que vier a ser empenhada agora, em 2017, e que nós esperamos que o prefeito, o senhor Cartácio, logo logo venha a fazer com que essas obras andem, atendendo principalmente esses bairros de João Pessoa, que necessitam muito no que diz respeito à mobilidade, à questão de pavimentação de ruas, de asfaltamentos, que é algo muito necessário. Deputado, como é que o seu voto nessas reformas aí que estão sendo postas pelo governo federal? A reforma que está em discussão agora é da Previdência. Eu vou votar contra a reforma da Previdência. Já tinha dito isso, inclusive, existem nas minhas redes sociais, que não há como votar nesse momento, porque creio, sinceramente, que é algo que deveria ser discutido mais a fundo com a sociedade. Já foram feitas as reformas no ano passado, mas em momentos em que o governo recém-eleito, e após um respaldo popular muito grande, e se discutindo. O que é que eu vejo com isso? Há muitas incertezas em relação, principalmente, a que texto vai ser votado. Até agora, ninguém sabe o que vai ser votado. No momento, fala-se que foi retirado o trabalhador rural, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e outras questões, como a questão dos professores, os policiais e os militares já estavam fora, praticamente, do ativo texto, mas, mesmo assim, há muita dúvida. O que é que eu acredito deve ser feito? Vai chegar um momento que vai ter que se discutir reforma previdenciária no Brasil, como até já foram feitas algumas alterações no que diz respeito aos funcionários públicos no passado. Mas é preciso haver, principalmente, um debate mais profundo, desmistificar, porque virou realmente algo que é execrata pela população de uma forma geral, e você não pode fazer algo que não tenha menor respaldo em relação à aceitação das pessoas. Se a vida das pessoas está em jogo, tem que se analisar isso, procurar alternativas de financiamento para a Previdência. Há muita coisa que não está sendo esclarecida ainda, no que diz respeito a débito das empresas e até de pessoas físicas, em relação à Previdência, para depois de tudo isso ser esclarecido, um debate maior com a sociedade, se partiva um passo seguinte, que é uma reforma previdenciária. Por enquanto, o jeito que está, eu não volto. Deputado, eu sei o que é presidente estadual do Solidariedade, eu queria saber quais são os planos, os projetos do seu partido para essas eleições agora de 2018. Eu tenho um lado certo, que é a oposição. Isso aí, eu já disse diversas vezes isso, não é uma questão de radicalismo contra o governador, mas você tem que ter posição. Ou você é governo ou é oposição, nós somos oposição. E o que nós queremos é que haja um entendimento por parte de todos que pleiteiam, nós temos três candidatos, pré-candidatos muito fortes na oposição, para que se juntem e que se construam, através do caminho da unidade, a vitória e um projeto alternativo de poder para a Paraíba. Um projeto onde haja mais diálogo com as pessoas, entre isso que a classe política procura se unir mais. E o Estado da Paraíba é um Estado muito pobre, que tem problemas tremendos na área de segurança pública, na área de saúde, ainda para serem resolvidos, na área de abastecimento da água, tenha, através dessa união de um grupo maior de pessoas que são agentes públicos, a construção de soluções postais. E qual nome a legenda está mais solidária? Se é com o poder, se não se é no cartaz? Nós somos solidários à causa da oposição. Não tem o nome específico. E da alternância de poder. Eu acredito que o grande mote dessa campanha é a alternância de poder. Até porque ninguém pode pensar em alguém governar a Paraíba com controle remoto. Sem dúvida. Porque se é um governador eleito, que as pessoas saibam quem é o governador e que ele seja eleito. E nomes na oposição para isso existem. Nomes que já têm serviço prestado ao Estado, já comprovado. E nós vamos trabalhar para que haja unidade. Você que gostou desse vídeo, se inscreve no canal e acesse o portal Correio para muito mais conteúdo. Muito obrigado.